Oi gente tudo bem? Bom, finalmente tem um vídeo especial de 200 inscritos, eu sei, eu procrastinei bastante, eu enrolei muito fazer esse vídeo, mas finalmente tá aqui. Bom, pra comemorar os 200 inscritos, não vou fazer um YouTube por PMV, não, eu vou dessa vez contar minha história no YouTube. Eu vou basicamente falar como eu conheci o YouTube, como eu criei esse canal e também falar de todos os meus 4 canais, sim. Quer dizer, pelo menos até onde eu me lembro são 4 canais, né, sei lá. E bom, pra essa história não ficar meio monota, não ficar sem nada, de fundo eu vou colocar uma gameplay de Celeste, porque Celeste é um jogo bem bonito, né, vamos ser sérios. Eu vou deixar ele aí de fundo só pra ter alguma coisa, né, ou seja, esse vídeo vai ser um vídeo bem estilão-golarte, então espero que vocês gostem. Mas enfim, sem mais enrolações, nesse vídeo eu vou contar toda a minha história aqui no YouTube e um pouquinho da história que eu tive com os games. Então, sem mais enrolações, vamos pros especial dos 10 inscritos. Então, sem mais enrolações, vamos logo pra história no YouTube. Então, falou. Eu não sei em 2006, e antes o que aconteceu daí pra frente, que importa que em 2011, né, eu tava lá de boa vivendo minha vida, até que minha prima, de repente, ela ganhou um Wii. E depois disso, né, desbloqueando esse Wii. Assim, eu joguei muitos jogos da hora, como Mario, Sonic, Kirby, quer dizer, Sonic, é, mais ou menos, Kirby, Donkey Kong, enfim, muitos jogos da hora que até hoje eu jogo. E, né, basicamente, eu só ficava no Wii, eu não fazia mais bosta nenhuma na minha vida, sei lá. Mas enfim, eu só ficava virando as noites, dia e tarde, não sei o que, e toda hora eu só tava jogando que eu via Mario e Sonic, principalmente Mario, porque, não sei, era o que era mais fácil de jogar, por mais que eu jogasse mal pra caramba. Mas enfim, depois de muito tempo jogando aquela merda, minha tia baixou dois emuladores no computador dela, eu não sei se foi ela mesmo que baixou, mas enfim. Então, eram dois emuladores, e vocês já devem conhecer quais são. O primeiro é o Project 64, que é um emulador de 64, ou seja, né, foi lá, comecei a jogar Mario 64, e etc. E até que depois de um tempo, né, minha tia baixou o segundo emulador ou baixou na memória, sei lá, que no caso voltou ao fim emulador, que é emulador de GameCube e de Wii, se eu não me engano. Enfim, né, outro passatempo aí pra eu ficar virando noite e dia e toda hora jogando aquela bosta de Mario Sunshine, que é um dos meus jogos preferidos. Mas enfim, depois de um tempo eu conheci também a internet, e com isso também conheci os jogos Crash, que, né, né, eu adorava na época. Por mais que hoje em dia você jogar, você vê que tem alguma coisa muito errada. Mas enfim, depois de bastante tempo jogando jogo em Flash e Wii, essas bosta, eu conheci o YouTube, comecei a, bem, conhecer os YouTubers, e, né, eu felizmente conheci o YouTube na época de ouro dele, né. Na época de ouro no caso daquela época de 2010 até 2015, ou seja, aquela época que não tinha treta, não tinha clickbait, não tinha YouTuber fazendo loucura só pra ganhar, viu, não. Era uma época muito boa no YouTube. Inclusive, se você não nasceu, né, não conheceu o YouTube nessa época, eu tenho pena de você. Mas enfim, também nessa época na época eu, obviamente, conheci os YouTubers, principalmente de Minecraft, que eu, né, era um jogo que eu tinha acabado de conhecer e que eu comecei a gostar de jogar também. Mas enfim, comecei a conhecer muito o YouTuber que até hoje eu acompanho, tipo, Venn Extreme, Monark, Colônia Contra Ataca, enfim. Todos os YouTubers que, né, até hoje são muito bons, na minha opinião. Mas enfim, também naquela época eu tinha conhecido os YouTubers de games. Então começou lá, BRK, Sedu, Mark Zero, toda essa galera aí. Mas enfim, também depois de um tempo eu conheci os YouTube Poops, que vocês já devem conhecer, afinal de contas eu já faço os YouTube Poops também. Mas enfim, eu simplesmente adorava ver os YouTube Poops, por mais que fossem, né, meio pesados pra minha idade. Mas enfim, mesmo assim eu adorava ficar vendo aquelas bostas, não sei porquê, mas enfim. É, na real era porque era engraçado mesmo, mas enfim. Também nessa mesma época, por aí, se não me engano, eu ganhei um PlayStation 2. Não sei se era, se fui eu que ganhei mesmo, se era do meu quadrado, eu não faço ideia. Só sei que, né, eu adorava o PlayStation 2. Também conheci muitos jogos que até hoje eu adoro, como Crash, Gran Turismo, Bubble Man. Muito jogo foda, que até hoje eu gosto, mas enfim. Ok, desculpa por essa pausa, mas enfim, né, depois de muito tempo jogando o, né, o PlayStation 2, que por um acaso todos os jogos eram piratas, né, o que não é surpresa pra ninguém, mas enfim. Depois de um tempo, chegou 2013, nessa época eu também ganhei o meu Wii U, que eu, né, usava pra gravar os vídeos antes. Só que, né, a gente já chega nisso depois, mas enfim, né, depois desse Wii U, né, eu também ganhei um tablet, que era um tablet. Um tablet antigo, que eu quebrei depois, né, porque eu sou muito irresponsável, mas enfim. Com esse primeiro tablet, eu, eu criei, né, eu resolvi, né, tirar a bunda da cadeira e realmente criar, né, o meu primeiro canal. Porque, viu todo mundo, né, gravando os vídeos, né, no YouTube, né, criando canais, ganhando dinheiro, e eu pensei. Por que não tem? Então, assim, começou o meu primeiro canal, que vocês já devem conhecer, porque eu fiz um vídeo atrás falando. Mas enfim, o canal em questão é Rufio e os Sambores, aleatoriedade máxima. Nossa, eu sou muito bom com nobres. Mas enfim, esse canal é basicamente um cartuchito da vida, podemos dizer assim. Porque é um canal de gameplays e tal, e nesse vídeo eu gravei o gameplay, né, de uma maneira tão podre. Que a imagem era pior ainda do que os vídeos, né, os vídeos de hoje em dia. Se é que isso é possível, mas enfim, tinha a tarja preta, a tarja preta não, tinha as barras pretas no canto. Minha voz era muito fina e muito vergonha alheia de assistir, tanto que eu não tinha respeito em nenhum dos vídeos. Eu falava muito palavrão, sério. Se você vê os vídeos, você vê o tanto palavrão que tinha. Mas enfim, nesse, né, nesse canal eu só gravei uns 5 vídeos. Porque, né, depois de gravar esses 5 vídeos, se não me engano, meu tablet quebrou e eu também desanimei de fazer vídeo daí. Mas enfim, basicamente é esse canal. E não sei se vocês perceberam, mas sim, tem um erro de gramática no nome. Em vez de estar escrito aleatoriedade máxima, está escrito aleatoriedade máxima. Ou seja, eu não tenho o E ali. Não, eu simplesmente caguei e escrevi errado. Parabéns, né. Você vê assim o quanto que eu sou bom. Mas enfim, só pra vocês, né, se vocês não viram um vídeo de atrás que eu, não, um vídeo muito antigo que eu fiz sobre esse canal, o antigo. Né, se você não viu aquele vídeo, eu vejo porque é muito bom. Mas enfim, se você não viu, eu vou mostrar um trecho de um vídeo meu aí desse canal, pra vocês terem noção do quão horroroso eram os vídeos. Mas enfim, sem enrolações, olha um trecho de um vídeo aí. E aí, galerinha. Ahn, hoje eu vou postar um vídeo de Mario. Porque... Eu gosto, tá. Se você não gosta de Mario, foda-se. Né. Tá, mas vamos jogar algumas fases aqui, porque eu não sei, tá sem som essa merda. Peraí. Tá, eu sei. Eu sei que vocês devem estar morrendo de vergonha de ver isso aí, né. Imagine eu, porque... Meu Deus, eu não tinha respeito em nenhum dos vídeos. Meu Deus, sério. Eu não te culpo se você achou uma merda, porque... Meu Deus do céu. Mas enfim, como eu já disse, eu só postei uns 5 vídeos nesse canal e deu bosta lá no quebrou. Eu tava tipo, ou... Fim do canal. Mas enfim, eu não desisti, né. Depois o tempo bateu a saudade e eu comecei um novo canal que infelizmente eu não consegui encontrar nenhum registro. Mas enfim, na edição talvez eu vou ver se eu encontro alguma coisa pra eu mostrar pra vocês. Mas enfim, esse canal era... Eu não sei qual o nome, provavelmente era alguma coisa relacionada ao meu nome, sabe, sei lá. Mas enfim, nesse canal basicamente eu falava em coisas gerais do YouTube. Meu primeiro vídeo foi lançado lá em 2015, é. E nesse vídeo, né, o primeiro vídeo desse canal foi um vídeo falando do caso da Chapecoense, né. Porque na época lá de 2015, né, tava todo mundo falando, né, do acidente do avião da Chapecoense. E eu resolvi falar lá uma teoria que eu vi em outro canal. Mas eu falei, não, galera. É minha teoria, eu sou super original, né. Pra saber como eu sou mentiroso, mas enfim. Eu basicamente fiz esse vídeo e inclusive esse vídeo bombou, se não me engano. Ele pegou umas 400 visualizações. Eu não tô zoando, sério. Ele bombou bastante. Menos, eu nem esperava. Mas enfim, só bombou porque era da Chapecoense. Mas enfim, depois disso eu continuei fazendo vídeos... Sobre coisas do YouTube. Bom, basicamente, eu continuei falando de coisas do YouTube. Eu fiz um vídeo sobre tretos do YouTube. Inclusive, eu fiz o tretos do YouTube 1 e o 2, né. Todos uma bosta, né. Que eu só falava de tretos. Era um tretanoso. Só que muito piorado. E era tipo um vlog que eu gravava. Sei lá, eu mostrava o meu rosto e era muito tosco. E eu botava uma daquelas músicas que o YouTube dá pra você usar nos vídeos. Sabe aquelas músicas que o YouTube já dá pra você usar? Então, eu usava aquilo e ficava pior aí a situação do negócio. Mas enfim. Além desses vídeos, eu também fiz um... Né, até onde eu me lembro eu fiz um vídeo sobre bolinha de frisbee e balão. Que era outra modinha que tava tendo na época. Que eu só me lembro quando eu falei de amoeba também. Fim de spinner. Não, fim de spinner não, né. Porque só foi em 2017. Mas enfim. Eu vou falar de uma das modas, mas enfim. Depois disso eu desanimei. E também eu não tava mais com vontade de fazer nada sobre isso. Enfim. Né, foi o fim desse segundo canal. Mas não acabou aí. Depois daí eu criei um terceiro canal. Que que eu faço isso? Mas enfim. Nesse canal, esse sim, era tipo uma autoridade máxima. Ou um calor que me ouro. Algo entre esses dois. Só que, né, não era bom nem ruim. Mentira, era ruim mesmo. Só que não era tão ruim que nem o aleatoridade máxima. Aquele lá era ruim. Mas enfim. Nesse canal, era eu... Até onde eu me lembro eu só postei dois vídeos. Que até hoje eu não sei se é bem um canal. Ou se era do canal Game Over mesmo. E são vídeos que eu exclui. E até hoje eu não tô bem lembrado. Mas enfim. Eu vou considerar como um outro canal. Mas enfim. Nesse canal, basicamente eu só gravei duas gameplays. Eu sei lá, um cartuchito, game groups e tal. E essas duas gameplays, né. Foram duas gameplays do Mario Kart 7 de 3DS. Porque eu ganhei no 3DS. Eu não falei sobre isso porque não tinha nada demais nisso. Mas enfim. Elas foram duas gameplays muito genéricas de Mario Kart. E bom. Era até engraçadinho em algumas partes. Mas... Era bem chato. E... Né. Esse aqui, né. Não tenho registros. Também, né. De... Né. Não tenho registro. Não tenho nenhuma imagem desse canal. Também. Não lembro qual o nome. Não lembro nada desse canal. Não lembro o nome. Não lembro qual... Né. Não... Só não... Não lembro bosta nenhuma. A única coisa que eu lembro é que eu fiz essas duas gameplays. O horror de Mario Kart. E... Sei lá. O por que eu parei de fazer depois. Vai ver. Eu não tinha mais nada a fazer. Ou não queria mais postar. Ou vai ver o tal sem ideia. Ou vai ver. Ninguém assistiu. E eu simplesmente desisti. E bom. Depois, né. O canal que veio depois desse. Eu acho que você já sabe qual é, né. É claramente o canal Game Over. Nossa. Que... Que surpresa, galera. Uhul. Mas enfim. É o canal Game Over. E daí, né. Não é. Não é pra fazer esse canal. Eu pensei. Olha. Eu já passei muita coisa no YouTube. Então. Né. Pra... Né. Como eu só fiz gameplay, né. Eu vou fazer gameplay. Então. Fui lá. Eu de novo. Fez mais um canal de gameplay. E assim. Surgiu o primeiro vídeo desse canal. Luan Gameplay. De o áudio estourado. Você vê assim, né. Parabéns, né. Foi o primeiro episódio da... Da minha primeira série aqui do canal. Que foi o de Ninho Supermóvel Pro Azul. E se você assistir. É um vídeo bem zoado. Mas... Né. Depois que você vê toda a bosta que vem depois. Você já manja. Mas enfim. Depois disso, né. Eu... Eu fiz a série inteira. E... Né. Sei. Pela. Por algum tinho. Até que tem bastante vídeo. Isso até que eu fico impressionado. Mas enfim. Eu fui fazendo até que boom. Acabou a série. E a próxima série foi de Mario 3D Land. Se não me engano. E também. Depois disso. Surgiu a primeira série do canal. Vamos ver. E depois disso. Eu não lembro muito bem. Quais foram as séries que foram surgindo. Mas enfim. Depois surgiu a série de Sonic Quadrant. A série de Donkey Kong. Surgiu as gameplays aleatórios também. Surgiu... Surgiu... Se não me engano. Top lista nessa época. Surgiu o review lixo também nessa época. Deixa eu ver o que que saiu depois. Saiu histórias de terror. Se não me engano. Depois disso. Saiu dicas de jogos. E... Betas de jogos. E videogame news. Foram as duas últimas que eu fiz. Né? Depois... Né? Antes de tudo que vocês viram. Mas enfim. Né? Foi isso. E daí eu não lembro muito bem. Quais foram as séries que foram as séries que eu fui fazendo. Mas enfim. Depois de muito tempo fazendo série e vídeo pro canal. Chegou na minha série de New Super Luigi U. E bom. Nessa série eu tava lá gravando até que eu pensei. Mano. Eu não aguento mais ver essas trajas pretas. Trajas pretas não. Essas barras pretas no canto aqui. Que tem. Quando você não grava vídeo. Né? Com o tamanho de imagem certo. E bom. Né? Eu... Eu comecei a ir atrás de um editor de vídeo. Caindo Mestre não dava. Porque tinha a marca d'água e é caro pra tirar. E... Sei lá. Outros... Né? Outros editores também não tava sendo tão bom. Mobzen também não. Até que eu encontrei Filmora Go. Eu achava que só tinha o Filmora pro computador. Mas não. Eu descobri que tinha uma versão pra... Né? Pra mobile. E eu usei... É. Eu até que tinha curtido. Mas... Sei lá. Desisti da ideia, meu. Mas enfim. Né? Isso foi no terceiro episódio da série. Já no quarto eu simplesmente desisti. E... Foi no quarto? Ah não. Foi no quinto. No quinto episódio eu simplesmente desisti. E comecei a usar editor. Daí eu fui aprender a como editar melhor. Né? A usar músicas. Os vídeos começaram a ficar bem melhores. Começou a ter edição. Começou a ter... Alguns começaram a ter roteiros. E foi surgindo novos estilos de vídeos. Vídeos bonos. Etc. Mas enfim. O resto daí da história, né? Desse canal aqui vocês já viram, né? Todo o resto da história aqui. Do canal nesse... Né? Nos vídeos aqui que eu faço. Só que... Né? Eu... Eu ainda não falei de um canal. Sim. Tem mais um canal que eu criei depois do Game Over. Talvez vocês conheçam. Talvez vocês não conheçam. Muito provavelmente vocês não conhecem. Mas enfim. Se vocês não sabem de que canal eu tô falando. Eu tô falando do... Rufiou Sabores. Canal Game Over 2. Sim. Eu sou péssimo com nomes. Não... Eu sei. Eu sou horrível com nome, né? Primeiro o Aleatoriedade Máxima. Agora o Canal Game Over. E agora o Canal Game Over 2. Parabéns. Não. Mas enfim. Nesse canal era basicamente pra ser um canal de cheatpost. Eu fazia cheatpost no canal principal. Mas eu pensei. Não. Melhor fazer um canal só pra isso. E bom. Comecei a fazer. Primeiro eu fiz um vídeo, né? Falando. Ah, esse é um novo canal. E depois... Fiz dois vídeos. E depois eu parei de fazer vídeo, né? Nesse canal por causa de alguns problemas aí que... Eu não vou falar agora porque são problemas, assim... Que ninguém liga. São só uns problemas aleatórios aí com tablet e tal. Que impossibilitou continuar fazendo vídeo. Mas enfim. Eu nem me importei tanto com isso. Mas enfim. Esse canal tá de pé até hoje. E o último vídeo que eu postei por algum motivo tem 200 views. Né? 200 views. Eu só fiquei sabendo disso quando... Do nada esse vídeo foi recomendado pra mim, assim. Do nada. E... É basicamente... É... É basicamente um vídeo. Inspirado em um vídeo que eu tinha visto. Que era de um cara... Bêbado. Provavelmente imitando os sons do Crash, sabe? E... Eu achei aquilo tão genial que eu resolvi fazer com o Mario. E... Então surgiu... Essa bela obra-prima. Que eu nem vou mostrar aqui. Porque é péssimo demais. Mas é cheatpost, né? Então acho que... Tá valendo. Mas enfim. Se você quiser ver, vai no canal lá. Porque pelo amor de Deus. É tão ruim aquilo lá que... Você não merece ver aquela bosta lá. Mas enfim. Depois disso eu não queria mais nenhum canal. Só foquei nesse. Continuei fazendo até que eu... Me cansei do design do canal. Me enjoei muito do... Isso é o que eu tava fazendo. E resolvi iniciar a segunda temporada. Que é onde estamos agora. Uau. Que incrível. E também nessa época, né? Chegamos aos 200 inscritos. E... Estou aqui. Fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Nossa. Que bosta, né? Meu Deus. Mas enfim. Essa foi toda uma história no YouTube. Eu sei, não foi uma história tão longa. Mas enfim. Essa foi uma história, né? Um pouco no mundo dos games. E no YouTube também. Então esses foram todos os meus 4 e 5 canais. Se eu contar. E, né? Essa é toda a minha história. Até onde eu me lembro aqui no YouTube. Mas então gente. Essa foi toda a minha história no YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque deu um trabalho fazer esse vídeo. Eu tive que... Caçar algumas informações no fundo do baú. Que eu não, né? Porque eu tive que buscar as informações. Porque eu não tava muito bem lembrado, né? Das coisas. Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. E, né? Muito obrigado aos 200 inscritos. Espero que no futuro a gente chegue, sei lá. A 300 inscritos. 400. Quem sabe até 1.000 um dia. Por mais que eu duvido bastante. A não ser que eu apareça no potencial do Digo. Aí eu posso aparecer. Sei lá. Mas enfim. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado. Por todos esses anos. Eu estou, né? Muito agradecido. Por mais que a maioria, acho que... Nem assiste esse canal, né? Só tem uns 30, 200 relações. Mas enfim. Quem me acompanha, acompanha. Quem não acompanha, dane-se. Não acompanha. Nossa. Mas enfim. Eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí. Se você gosta do canal, inscreva. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Isso ajuda muito. Se inscreva. Dá like. Veja o meu Twitter lá falando de bosta. Apesar de que eu não posso ir. Se você quiser continuar vendo o canal, é só clicar nesses dois vídeos que estão aparecendo. Então, né? Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo meu acompanhado todos esses anos. Eu estou bem agradecido. Então, falou. Tchau. 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 Tchau.